Em uma clínica de aconselhamento genético, ou seja, uma clínica onde as pessoas procuram para conversar com um médico que tem alguma especialização em genética, um biólogo geneticista, um enfermeiro geneticista, ou seja, alguém que tem especialidade genética, principalmente aconselhamento genético, então os casais vão lá e lá esse casal aqui recebeu a notícia de que teria um quarto de probabilidade de gerar um descendente portador de uma grave anomalia, ou seja, possivelmente essa anomalia é recessiva e esse casal é heterozigoto, ou seja, ele é asão, asinho, ela, asão, asinho, e a chance do filho nascer asinho, asinho é de um quarto, de 25%, né? Só que aí vem o que ele quer saber, né? Qual a probabilidade que tem esse casal de gerar um filho do sexo feminino, ou seja, uma menina, portador dessa anomalia genética? Então ele quer saber se você manjou, se você está ligado naquela regra do i e do ou. Veja que ele quer que a pergunta dele é ter um filho do sexo feminino, ou seja, ter uma menina, e, e, portador dessa anomalia. Você sabe que quando a pergunta, ela se dirige ao sexo, se é masculino ou feminino, você sabe que a probabilidade de ser menino é 1 sobre 2, a probabilidade de ser menina é 1 sobre 2 também, ou seja, 50% é 50%. Então você já sabe que tem a probabilidade de ser menina de 1 sobre 2, e, ou seja, vezes 1 quarto, que a probabilidade de ter é essa grave anomalia aí que ele está falando, dessa doença, que possivelmente é uma doença recessiva, né? Então 1 quarto vezes 1 meio, eu não vou multiplicar aqui, vocês já sabem, é 1 oitavo, certo? Então letra A também, dá certo essa questão, ela foi bem simples, é, ficha fácil, acho que vai ser bem rapidinha a live de hoje. Então é só se ligar naquela regrinha. Se fosse, se a pergunta fosse, se a probabilidade desse casal de gerar um filho do sexo feminino, ou, ou, portador da anomalia genética, aí você iria somar 1 meio mais 1 quarto, ele está querendo saber, olha, eu quero saber qual a probabilidade de ser menina, saudável, doente, enfim, ou que tenha doença, um ou outro você soma.